Olá pessoal, eu sou a Karin Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou contar aqui pra vocês quais serão os 12 livros que eu escolhi para ler em 2021. Já começamos esse ano aqui nas metas literárias. Eu sei que eu não faço muitas metas literárias aqui com vocês, mas eu acho que é bom eu apresentar aqui um pouquinho. Eu decidi fazer uma meta literária na verdade pra vocês se sentirem aí, quem sabe, inspirados a criarem as suas metas literárias, a ver o que você pode ler da sua estante, o que você quer ler e quem sabe aí se inspirar com alguma das minhas sugestões que tem na sua estante ou que tem lá na biblioteca onde vocês frequentam, na biblioteca da escola, o que seja. Eu não sou muito das metas, eu tinha falado que eu não ia fazer metas literárias anuais, eu não sou porque isso traz uma pressão de leitura e eu tinha decidido alguns anos atrás a não trabalhar na pressão de leitura, mas eu acho que é bem bacana eu falar um pouquinho e principalmente porque eu tô num projeto de esvaziar a minha estante. Calma, né? Quando eu falo esvaziar a minha estante, o pessoal fala assim, nossa, mas você vai dar todos os seus livros, etc. Não é essa a proposta, a proposta é eu movimentar esses livros que eu comprei há muito tempo, que eu ganhei há muito tempo e que eu não leio, que eu acabo sempre deixando pra depois e movimentar um pouco essa estante, que são livros que estão aqui e também é uma maneira de vocês conhecerem um pouquinho dos livros que estão na minha estante e vocês não conhecem. Então, estão aí os 12 livros que eu quero ler em 2021. O primeiro livro da lista é Helena da Marina Carvalho, a filha da princesa, né? Helena, a filha da princesa. Esse aqui é um livro, se eu não me engano, que faz parte de outras histórias, né? Tem umas outras continuações, mas eu só tenho o primeiro livro e eu quero só ler o primeiro livro por enquanto. Se eu gostar da história e quiser saber mais, eu vou lendo os outros. Mas tá aqui. É um livro da galera recorde e que já tem aqui na minha estante há bastante tempo. Então, vocês vão ver livros aqui, ó, que estão há muito tempo na minha estante, mas que eu preciso, com todas as minhas forças, ler, sabe, gente? Pra poder movimentar essas leituras. Livros tem... Vocês vão ver que vão ter livros aqui que sempre aparecem em TBR, em TBRs aí anuais, em TBRs temáticas, mas que eu acabo sempre flopando essas TBRs e não colocando as leituras pra jogo. Mas tá aqui a nossa primeira indicação. Ah, não quer dizer que eu vou ler nessa ordem, tá, gente? Então, fiquem tranquilos aí. O outro livro que eu escolhi foi A Lista, da Cecélia Ahern. Não sei falar o nome dela. Cecília. Porque não é Cecília, né? É Cecília. É uma variação de Cecília. Não sei como pronuncia, gente. Ahern. Deve ser assim o sobrenome. Não tenho certeza. A lista. A Ahern é a criadora do livro P.S. Eu Te Amo, né? Que tem um filme e tal, aquele bem legalzinho. Tem uma continuação do filme também, do livro também, né? Do P.S. Eu Te Amo. Esse é um livro que chegou há muitos anos aqui na minha estante. Através da minha parceria com a Editora Novo Conceito. Que, ó... Gente, esse livro deve estar aqui há mais de sete anos. Por baixo. Tô colocando aí por baixo, tá? Mas aí eu olhei aqui na estante. Eu fiz essa seleção. Dei uma pesquisada na estante. Eu falei, não. Esse livro aqui eu tenho que desencalhar esse ano real. E aí tá aqui a proposta de eu desencalhá-lo agora em 2021. O outro livro é Ouro, do Chris Cleave. O Chris Cleave é o autor de Pequena Abelha. Eu acho que vocês vão reconhecer, porque Pequena Abelha tem uma capa muito parecida com essa aqui. É da Editora Intrínseca. E esse livro aqui eu comprei em alguma bienal anterior aí, do passado, que eu não me lembro exatamente. E eu tenho certeza que foi aqueles livros que tinha no estante que custavam 5 reais. 6 reais, 10 reais, algo do tipo. E aí eu comprei por causa do preço. Eu sou dessas que comprei muitos livros, muito mais por conta do preço do que por conta do interesse na história. Então, não sei exatamente do que se trata esse livro, mas tá aqui e eu vou desencalhá-lo nesse ano. O outro livro é Nosso Homem Havana, do Graham Greene. Esse livro aqui, o Graham Greene é um autor bem conhecido americano, mais naquele período ali da década de 70, 80. E ele tem uma série de vários livros que vão falar um pouco desse período da Guerra Fria americana, a espionagem, a relação com Cuba. Tem uns livros aqui, então tem, por exemplo, esse que vai falar um pouco de espionagem, Nosso Homem em Havana. Tem essa temática. E é um livro que tá aqui há um tempinho, é um livro que ele veio pela parceria que eu tive há muitos anos atrás com a Globo Livros. E é um livro de intriga, meio policial, e é uma história assim que eu gosto, porque geralmente essas histórias nos prendem bem. E eu gosto desses livros que nos prendem bem. Então, eu tô querendo colocar ele aqui pra jogo, pra leitura, né? Quando eu falo colocar pra jogo, é colocar pra ler, né? Então, tá aqui minha outra sugestão de leitura pra vocês esse ano. Mesmo eu colocando alguns livros mais antigos aqui na minha estante, eu também decidi colocar uns livros um pouco recentes, que foram aquisições recentes, livros que eu quero ler. E o livro que eu vou apresentar agora também é um livro que cai nessa jogada muito parecida com o do livro anterior. Que, no caso, é o Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Esse livro foi lançado no ano passado, no ano retrasado, não lembro se foi 2019 ou 2020 aqui no Brasil. A gente vai tirar a dúvida agora, gente. Real. Vamos lá. Qual é o... É, 2019... Ah, não. Esse é o valor do copyright. 2019. 2019, então foi 2019 que foi lançado, mas acho que foi no finalzinho do ano, gente, de 2019. Por isso que eu tô confundindo com 2020. Mas esse livro aqui é um livro que eu me interessei, vai contar também essa coisa meio que de espionagem, principalmente envolvendo a Segunda Guerra Mundial, que é o período que se passa essa história. E eu também tava muito interessada por esse livro, porque é um livro que faz parte do clube do livro Hello Sunshine. Eu já mostrei alguns livros desse clube do livro, que é o clube que a Reese Witherspoon media ali, né? Ela é a cabeça principal ali daquele clube, ela que criou esse clube. E é por isso que eu também quis ler esse livro. O outro livro, Coração, do Edmond de Amicis, esse livro é um livro italiano, né? Italiano não. É uma literatura italiana, foi criada por esse autor que é italiano. E é um clássico de literatura infantil juvenil italiana que foi... Veio aqui pro Brasil. Se não me engano essa tradução aqui é do Manuel Bandeira, gente. Não, não é. Mas vários autores brasileiros renomados, eles leram... Ah, aqui tem um... Na quarta capa tem um textinho do Manuel Bandeira, por isso que eu confundi. Mas esse livro aqui é uma história muito engraçada, porque eu me interessei por esse livro por conta da capa. Eu vi a capa na livraria e me apaixonei pelo livro. E era legal porque esse livro tinha capas de cores diferentes. Então tinha um verde, eu acho que tinha um amarelo. E se eu não me engano tinha um azul, não lembro. E eu me interessei por ele, e é um livro infantil juvenil que vai falar... Né? Ele é antigo, é um livro mais antigo, mas tem essa pegada aqui. E é o livro que tá aqui, eu já prometi ele em outros TBR, se eu não me engano. Mas ele tá aqui, esperando ser lido. Não sei quando. Na verdade eu sei, gente. Vai ser em 2021. Fé no pai que a leitura sai. Em 2021 eu também quero ler o Projeto Rose do Greeny Simpson. Não sei... Graeme. Graeme Simpson. Não sei falar o nome dele, gente. É um livro que, ó... Também tá aqui há bastante tempo, aqui na estante. Ele tá há tanto tempo, gente, que ele já começou a apresentar sinais de oxidação nas páginas. Ele tem aquela paginazinha que mancha muito. Que fica toda pintadinha. Entendeu? Que são manchas de... Não é fungo, são manchas do tempo e da luz mesmo. Ou podem ser fungo e eu não tô sabendo, tá? Posso... Ainda não sei detectar essa parte ainda. Não consegui. Mas ele tá manchado ainda, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A lombada tá manchada. Internamente também tá manchado. Principalmente por conta do tempo, da umidade. Essas manchas começam a aparecer. E dependendo do material do papel, essas manchas, elas são aceleradas por causa do papel, né? E faltando aqui a história do livro e não do... Do conteúdo e não da forma do livro. É um livro que tá aqui. Ele já apareceu em outras... Em outras TBRs há um tempo. Eu não tenho certeza. Mas eu quero ler logo esse livro. Porque tá muito tempo aqui. E eu sei que é um tipo de livro, gente, que eu vou ler. E vou passar pra frente. Próximo livro, Como Eu Era Antes de Você. Da Jojo Moyes. Que é um livro que já tá há anos na minha estante. Eu sempre prometo a leitura dele. Ele ainda tá no plástico, gente. Ó, pra vocês terem uma noção. Eu nem tirei ele do plástico. E eu tô sempre devendo essa leitura. Ele aparece aqui em tag que eu conto que eu ainda não li. Que eu acho que todo mundo já leu. E eu sou a única que não li esse livro. Mas eu comprei e eu acho que... É válido eu ler esse livro. Até travou aqui as ideias. Então, eu sei que vai ser uma historinha aí super tranquilinha. Vai ter coisa que eu não vou gostar. Mas ele tá aqui. E eu espero que essa leitura saia esse ano. Já estamos no nono livro. E o livro agora é o A Vegetariana. Da Han Kang. É um livro de literatura coreana. É um livro que foi muito falado nos últimos tempos. Esse livro aqui eu consegui troca no Scooby. Eu fiquei bem feliz de ter conseguido essa troca. E aqui, gente... Não sei muito dessa história, mas é um... Parece que é um thrillerzinho. E a Han Kang é um dos nomes mais proeminentes sobre literatura coreana. Que vai falar sobre esse universo do mundo coreano. Eu não falo universo mundo, mas é um livro escrito através de uma lente de uma pessoa que vive em um país com uma cultura um tanto quanto diferente. Com comportamentos diferentes do que a gente atualmente está acostumado aqui no ocidente. E eu acho isso uma das coisas mais sensacionais do mundo dos livros. Você poder ter visões diferentes. E eu espero... Sobre temáticas diferentes. E eu espero que esse livro me traga um pouco mais dessas visões. O livro número 10 é o Garoto no Convés. E a ideia não foi rimar, gente. Juro pra vocês, essa rima saiu agora do John Boyne. O John Boyne é o autor de... O Menino do Pijama Listrado. Que é um livro, assim... Lindo de morrer e pesado de morrer. E o John Boyne, ele é muito conhecido por falar em histórias de guerra. Em livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. E assim... Né... Eu não sei exatamente se esse livro vai falar sobre... Essa proposta, né? De Segunda Guerra. Mas são livros que vão contar histórias... É... São romances históricos, geralmente. Né? O que a gente coloca no... Na proposta. E é um livro que eu ganhei... Em algum amigo oculto do passado que a gente fazia. E eu recebi esse livro. E eu quero muito ler. Porque tem até a dedicatória linda e maravilhosa de quem me deu. Maravilhosa. E assim... Ó, gente. Esse livro chegou aqui da Rê em 2012. Pra vocês terem uma noção do quanto que esse livro tá precisando ser lido. São aí... Minimamente oito anos sendo esperado pra ler. E eu acho que é 2021 o momento que eu vou lê-lo. O penúltimo livro que eu vou conversar aqui com vocês é o... Enterre Seus Mortos. Da Ana Paula Maia. Ana Paula Maia é uma autora brasileira. Lá de Uhul, Nova Iguaçu. E eu fiquei tão feliz de saber que tem uma autora maravilhosa. Do lugar onde eu vivi boa parte da minha vida. Né? A maior parte da minha vida até o momento onde eu vivi. Que eu sou carioca de Nova Iguaçu. Então aí se você também está me assistindo aí de Nova Iguaçu. Coloca aqui nos comentários. Também sou de Nova Iguaçu. Que eu quero saber quem é aí. Da Baixada Fluminense. Do coração da Baixada Fluminense. Apesar dos outros estados acharem que não é. Né? Dos outros... Das outras cidades, na verdade. Não dos outros estados. Das outras cidades não acharem. Mas Nova Iguaçu é o coração da Baixada Fluminense. E aí eu queria muito ler porque é um nome muito novo, proeminente, sensacional e contemporâneo. A Ana Paula Maia tem outros livros também que eu fiquei muito interessada em ler. Mas eu peguei esse aqui porque o título, gente, já me deixou assim... Intrigada. Enterre seus mortos. E eu quero muito, muito, muito ler esse livro aqui. Porque é um suspensezinho aí. É o livro que eu gosto de ler. Dentro de todos os livros aí das temáticas. Além da biografia, dos relatos de memória. Esse livro aqui é um livro que eu tenho certeza que eu vou curtir bastante. Assim espero. Espero não me decepcionar. E o último livro que eu vou apresentar aqui dos 12 que eu quero ler em 2021. É um livro que eu ganhei de presente de aniversário no ano passado. De uma amiga maravilhosa. E é um livro que eu tava querendo muito, muito, muito ler. E eu vou... Eu acho que eu vou curtir porque são histórias reais. É história de trabalho, né? São as relações. E é um livro que eu fiquei muito feliz quando chegou. Fiquei assim, maravilhada. Não é o último livro que eu vou ler em 2021, provável. Mas no caso é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Da Quintanilha. Da Quintanilha não, gente. Da Quintana. Da Ana Cláudia Quintana Arantes. E assim... É um livro... A Ana Cláudia, ela é médica de... Ela é médica de pacientes. Ela é médica paliativa de pacientes terminais, né? É mais ou menos isso. Ela trata pacientes em situações terminais. Então, ela faz... Ela trabalha com métodos paliativos pra trazer o máximo de conforto pra essas pessoas que estão nesses momentos finais da vida delas. E aí são várias histórias que ela foi coletando em vários anos de trabalho que ela teve, né? Que ela tem tido. E ela relata sobre essas histórias as mais emocionantes. Ela juntou e colocou nesse livro aqui. Eu tenho certeza que esse livro vai gerar todos os gatilhos possíveis com relação à doença, morte e amor e relações sociais e pessoais. Mas eu queria muito ler esse livro porque eu acho que ele é um livro que provavelmente vai ser muito bonito. E todo mundo que leu esse livro fala que ele é sensacional. A Quintana Arantes tem outro livro que também vai falar sobre essa temática aí parecida. Eu não lembro qual o nome do livro exatamente, do que se trata. Mas é mais ou menos nessa temática aqui. É um pouquinho mais... Eu acho que tem um tom um pouco mais feliz em relação a esse. Mas eu queria muito e eu coloquei aquele aqui pra minha lista. Ele ainda tá no plástico, gente. Mas ele não tem nem seis meses. E eu vou mantê-lo no plástico até o momento que eu ler esse livro. E vocês? O que vocês estão planejando ler pra esse novo ano que começa? Tão carregado de esperança e tão carregado de... Eu falo que 2021 ele tem um propósito tão pesado, gente. Ele já nasceu com uma expectativa muito grande em cima dele. Principalmente por tudo que a gente viveu mundialmente em 2020. Mas eu quero saber qual é o livro que você tá desejando muito ler nesse ano de 2021. Pode colocar só um, pode colocar os 12, pode colocar a lista de livros que você quer ler esse ano. Que você quer tirar da sustante, que você quer movimentar a sustante. Ou que você deseja bastante. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito conhecer a leitura de vocês. E espero ter a presença de vocês nesse novo ano que tá começando ainda em 2021. Com muitas leituras, muitas indicações literárias. Muito conhecimento novo pra vocês. Se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!